...no âmbito do Assembleia, fiscaliza as ênfase para as reuniões do primeiro ciclo de 2023 do Prestação de Contas do Governo do Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Oficial do Legislativo, 19 de maio de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 774, de autoria do deputado doutor Jean Freire, encaminhando, memorando da CEPLAG, número 17, de 2023, no qual é informado que reconhecem a importância da participação dos atingidos e atingidas no âmbito do processo de repactuação do Acordo do Rio Doce, acerca do desastre ambiental que ocorreu na barragem de Fundão, em Mariana, e que os oito pontos consensuados pelo encontro de lideranças elencados no pleito dos atingidos e organizações populares do Bacia e do Rio Doce e também litoral Capixaba serão apreciados. Recebimento também do ofício do deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração, convidando esta comissão para audiência pública realizada no dia 9 de maio, para debater o ressarcimento coletivo das famílias de Barra Longa. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Informo que os membros da nossa comissão enviaram sugestões, ênfases para o primeiro ciclo de 2023 de prestação de contas do governo. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de junho. Sobre a mesa, os requerimentos assinados por todos os deputados. Os deputados que as subscrevem, nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa nº 2.705, que requer que seja informado ao secretário de Estado da Fazenda, o tema deliberado por esta comissão, para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de 1º a 31 de maio, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. O tema, indicação do planejamento realizado pelo governo para a aplicação dos recursos financeiros que serão provenientes da repactuação do Acordo de Mariana para as comunidades atingidas, os municípios atingidos e também o Estado, assim nos demais membros da comissão. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Requerimento, requer que os deputados que as subscrevem, requer de V. Exª, nos termos do artigo 4º, que seja informado ao secretário de Estado e Governo o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de contas. O tema é a atuação do governo do Estado, no atual processo de repactuação do Acordo de Mariana, esclarecendo-se quais as ações adotadas para incluir a população atingidas nas discussões sobre os temas da repactuação, quais as ações adotadas para reconhecer direitos e garantir o devido ressarcimento dos danos aos atingidos pelo rompimento da barragem do fundão, em contraposição à política de exclusão e não reconhecimento de direitos adotados pela Fundação Renova. E também qual a metodologia desenvolvida para o recadastramento do total de atingidos e o levantamento das demandas. Em votação, requerimentos, os deputados favorados para a permanência da comissão, aprovado o requerimento. Outro requerimento, os deputados que estas subscrevem, requer de V. Exª, nos termos do artigo 4º da liberação, que seja informado à Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de contas. O tema é a indicação do planejamento realizado pelo Governo do Estado para a aplicação dos recursos financeiros que serão provenientes da repactuação do Acordo de Mariana para as comunidades atingidas nos municípios atingidos e no Estado. Em votação, requerimentos, os deputados favoráveis para a permanência da comissão, aprovado os três requerimentos da Assembleia Fiscaliza. Os demais requerimentos, a mão, requerimento do novo deputado Tiago Cota, requer nos termos regimentais que seja realizada a discussão cabível pela comissão, com o objetivo de que sejam mantidas as atividades para implantação, manutenção e operação das obras que estão sendo desenvolvidas na área do aterro sanitário do município de Mariana. Em discussão, em votação, encerra a discussão, em votação, os deputados que são favoráveis e permaneçam como estão, aprovado o requerimento do novo deputado Tiago Cota. Segue a mesa o requerimento do deputado Leleco Pimentel, deputado que a subscreve e requer que, vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada visita técnica às barragens abaixo-listadas nos respectivos municípios e apontadas os níveis de risco e alerta de cada uma. Município de Barão de Cocais, barragem Sul Superior, da Empresa da Vale, município de Nova Lima, barragem B3 e B4, município de Ouro Preto, nas diversas barragens Folha 1, 2, 4, Doutor, Vigia, Mazagão e Doutor Antônio Pereira. Município de Itabirito, nas barragens de Maravilha 1, 2, 3, município de Santa Bárbara, barragem Contenção de Rejeitos, 1 e 2, município de Mariana, DICS 1, DICS 2, DICS 3, barragem DICS 4, também no município de Sarzedo, barragem B1, município de Congonhas, barragem Casa Preta, perdão, Casa de Pedra, município de Paracatu, barragem Eustáquio, município de Santa Cruz do Escalvado, barragem UHE, Resoleta Neves, município de Rio Acima, barragem Minas do Engenho, município de Nova Lima, barragem Vargem Grande. Em votação, requerimento, os deputados que são favoráveis, permanentes que estão, aprovado o requerimento do deputado Leleco Pimentel. Deputados que as subscrevem, os deputados requerem que, V. Ex. nos termos do artigo 100 do Redimento Interno, seja realizada visita aos distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e município de Mariana, para conhecer as atuais condições das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem do fundão ocorrido no ano 2015. Em votação, requerimentos, os deputados favoráveis, permanentes como estão, aprovado o requerimento. Passo ao presidente, doutor Jean, para apreciação de minha autoria, requerimento de minha autoria. Obrigado, deputado Ulisses. Felicito, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. Deputado, quero se observar, quero a excelência nos termos do artigo 100 e 6 do 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater as ações de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de fundão, com a presença das assessorias técnicas dos atingidos, em conjunto com a Fundação Renova. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. Deputado, quero se observar, quero a excelência nos termos do artigo 100 e 6 do 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater com os comitês da bacia hidrográfica do Rio Doce a situação atual da bacia, passados sete anos do rompimento da barragem de fundão e as propostas de ações visando a reparação desses impactos do ponto de vista do meio ambiente e da população ribeirinha atingida. Em votação, os dois requerimentos, deputado Ulisses. Deputados que apoiam, permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Ulisses Gomes. Obrigado, nobre deputado Jean. Esses aqui já foram? Já. Então, suspensão, já... Quero agradecer a presença dos nobres deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de cada um dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.